Ninguém ouviu um som sargento no canto do Brasil Um amêndo triste sempre acuou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro de lá Cantou, recuentou Um canto de revolta entre os águas No quilombo dos salmários Que se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz em paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de novo Oh 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 Insurdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que te via Ser um canto de alegria Sou apenas como sou o salidor No Brasil, oito em cada dez mortos pela polícia são negros 81% das mulheres vítimas de suicídio são negras Ninguém ouviu O sol só encontrou Nunca, nunca, sempre O lamento triste sempre voou Desde que o índio guerreiro foi no cativeiro E lá cantou Lamento e entroou O canto de recolva pelos ar Do quilombo dos palmares Onde se fugirou Fora a luta dos confinentes É a guerra das correntes Nada de amor Pediria de paz e paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de novo Oh, 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 oh O canto do trabalhador, este canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como o sol saiba e cor. O canto do trabalhador, este canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como o sol saiba, soa apenas como o sol saiba, soa apenas como o sol saiba, soa apenas como o sol saiba. Com os anos da morte de Zumbis, temos um todo violado que atravessou a violência secreta do afritor. Uma muralha de gente destemida, combativa e refugida, que ecoou por mais de 500 anos canto de revolta defendendo a vida em territórios, comunidades, acampamentos, periferias e movimentos fazendo os almares de novo. E aí